Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado Esse é o Carlos em parafuso É melhor não pesa não, pesa não Muito cuidado, muito cuidado É melhor não pesa não, pesa não Pensou que era o aromado de um antigo É o cheiro da marola, é o cheiro da marola Na pista é só de uísque e Red Bull E os recalcados bolas E nós nem se incomoda Pensou que era o aromado de um antigo É o cheiro da marola, é o cheiro da marola Na pista é só de uísque e Red Bull E os recalcados bolas E nós nem se incomoda Olha como nós chega, boziados de princesa O uísque tá na mão, o chão doza tá na mesa Olha mais que beleza, essa é nossa rotina Cercado de irmão, o doze, a doze menina E quando cai a noite, para a roça se arrola Nós chega envenenado, R1, R1 e Corolla Voltando vários ouros, e o relógio bolado O norte é disfarçado, nós só anda bem trajado E o pisante é bolado, da Nike ou da Adidas Nós tem que divulgar, porque a nossa firma é rica Aqui não tem miséria, o bonde gasta mesmo Mulheres vem com nós, nós nada no dinheiro Titia rola doce, convoquei para a balanda Porque ela gosta mesmo, cê dá um rolê de lança Zoando na balada, em cima do camarote Só cate, dinheiro, avante O G calcado entra em choque Como diz o ditado, parceiro, a vida, a minha escola Então tu respira fundo e sente o cheiro da marola Pensou que era aroma do chuchu? É o cheiro da marola É o cheiro da marola Na pista é só o uísque e Red Bull E o G calcado bola E nós nem se incomoda Pensou que era o aroma do chuchu? É o cheiro da marola É o cheiro da marola Na pista é só de uísque e Red Bull E o G calcado bola E nós nem se incomoda Cuidado, cuidado É melhor não queisa não Coitado, cuidado É melhor não queisa não